Oitava campanha de 40 dias de oração e jejum da Convenção Batista Nacional Renovação e Reconciliação Quinto dia, cura e reconciliação Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos Se o Senhor quiser, pode me purificar E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão Tocou nele e disse Quero sim, fique limpo Marcos 1, 40, 41 Jesus, porém, lhes disse Vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos Afim de que eu pregue também ali Pois foi para isso que eu vim Marcos 1, 38 É surpreendente o modo como Jesus, a todo momento Trazia lições aos seus discípulos Em Marcos 1, 38 O mestre ensinou que o Evangelho Não era somente para um povo Mas para todos os povos O interesse de Jesus Cristo Era a propagação do Evangelho E a reconciliação do homem com Deus As curas, os milagres Os feitos de Jesus Eram ações de sua compaixão para com o ser humano Isso é perceptível na cura do leproso Que aos pés de Jesus Clamou por sua cura O leproso ignorava, no entanto É que Jesus iria reconciliá-lo com seu povo E não apenas curá-lo Iria purificá-lo E isso lhe daria a condição De voltar a conviver com seus familiares Ao ficar limpo O leproso ouviu de Jesus Cristo A seguinte ordem Apresente-se ao sacerdote E ofereça um sacrifício de purificação Para servir de testemunho ao povo O leproso, todavia Saiu proclamando a sua cura Antes mesmo de fazer o que Jesus recomendara A partir dessa história Aprendemos uma lição para os dias de hoje É preciso levar o Evangelho Da reconciliação a toda a humanidade Não podemos perder a compaixão Por aqueles que sofrem E por fim Cumprir as leis dos homens Para sermos testemunhas Do que Jesus Cristo realiza Por intermédio de nós Sheila Nunes Roriz Coordenadora da CBN Mulher DF Motivos de oração Pelos enfermos Pelas CBN Comunicações Dizemunhas Pelas CBN Comunicações A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém.